ai ai caramba mano comecei bem demais brisa comecei bem demais a estratégia falhou galera agora vai ai 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 para de fazer barulho ai se é que pode mano não é que bala não vai dar nem tempo se atirar muito já matei tudo foi, vambora de boa eita doido o que eu sei fazer joga no ps4 no ps4 junto to salvido quando todo mundo junto a estratégia que eu não sei lá mas vamos E aí E aí E aí E aí e tamo junto vez Um monte de cá E aí E aí E aí E aí O cara destruiu a gente Aí sim, foi a beleza Que isso, cara E o bom velhinho vem a trazer Só beber e morar, galera Oh, meu pai do céu O cara